O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Unidade de Governador Valadares e a Primeira Promotoria de Justiça de Goiães, deflagrou uma operação que investiga o que considera ser um grupo criminoso que atuava fraudando registros de veículos apreendidos para fins de leilões em pátios credenciados do DETRAN. E quem está chegando para trazer essa informação aí do GAECO, né, Tomás? Roberto Tomás. Isso mesmo, Nico. Essa operação chamada Lavoisier do físico, do químico parisiense nascido no século XVIII, né, intitulando essa operação em conjunto do GAECO com a Polícia Civil e também a Polícia Militar investiga a ação de pessoas sobre esses automóveis que estavam, eram apreendidos, né, e às vezes até por, estavam com inquéritos judiciais. Então, aí esses automóveis eram recolhidos para pátios até aguardar a justiça e essas peças de alguns deles desapareciam, o que tornava esse veículo, depois de sentenciado, né, esse veículo ia para um leilão, aí essas peças, por ter a falta delas no veículo, isso baixava o preço desse produto. Então, comprava-se muito mais barato e depois essas peças também poderiam ser colocadas, recolocadas nesses veículos. Então, é isso que se procede à Operação Lavoisier, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão aqui na nossa região, além de Goiânia e Patinga, também a cidade de Belo Horizonte, a capital mineira, Pedra Azul e Diamantina estão aí na rota da Operação Lavoisier. É, Nico. É, tá dada a informação, Tomás, mais cedo eu lia sobre isso e conversava com pessoas do comando da Polícia Civil. Oficialmente, quem tem que se manifestar realmente é o GAECO, quem está à frente da investigação dessa operação originária da comarca de Goiânia, né. Então, teve outros desdobramentos, a gente vai acompanhar de perto aí, fique atento, qualquer coisa traz pra gente, atualiza aqui no Balanço Geral, Roberto Tomás, Operação Lavoisier, nome curioso, né.